Olá, querida pessoa! Você gosta de comunicação visual? É um assunto que te interessa? Então, desta vez, vamos falar sobre os elementos da comunicação visual. Eu sou a Eliane Terrataca, seja bem-vindo ao canal Aqui Tem Comunicação. Se você ainda não assiste outros vídeos sobre o assunto, dá uma olhada nesse cardzinho aqui que eu vou deixar aí uma lista de vídeos que eu já gravei e vou gravar sobre este tema que eu sei que você gosta. Deixa só eu falar aqui bem rapidinho, bem pertinho de você, fazer um pedido. Se você já deu uma fuçadinha aqui no canal, percebeu que ele está crescendo. E eu quero pedir sua ajuda. Me ajude a chegar a mil inscritos. Eu prometo que se você me ajudar e a gente conseguir bater essa meta, eu vou fazer uma live sobre comunicação com o assunto que você quiser me sugerir, tá bom? Só para dar uma reforçadinha, caso você ainda não tenha assistido os outros vídeos, eu encontrei uma citação em um dos livros que eu já li, eu adoro livros, e eu vou deixar aqui para destacar por que é tão importante você conhecer os elementos da comunicação visual. Eu tirei esta frase deste livrinho aqui, Dicionário da Comunicação, de Ciro Marcondes Filho, o link está aqui na descrição do vídeo, caso você tenha interesse pelo livro, e diz o seguinte, Ou seja, meu caro comunicador, Se você souber usar bem os elementos de comunicação visual, o receptor vai entender a sua mensagem com muito mais facilidade, evitando aí os temidos ruídos de comunicação. E como eu já citei em outro vídeo aqui, às vezes é preciso você acrescentar algum texto, não necessariamente apenas elementos imagéticos vão compor a sua mensagem. E não tem problema nenhum nisso, né? Cartazes, pamfletos, banners, até memes na internet, às vezes tem um textinho aqui embaixo para reforçar a mensagem. E isso não quer dizer que deixa de ser visual, tá bom? E indo direto ao assunto aí dos elementos, vamos começar pelo primeiro deles, que é o ponto. Sim, ele é um elemento de comunicação visual, é onde tudo começa. Sempre que você vai, por exemplo, fazer um desenho no papel, você começa com um pontinho, que você encosta ali o seu lápis, sua caneta, e risca, ou faz vários outros pontinhos. Existem muitas composições visuais que são construídas apenas com pontinhos. Sim, olha aí na tela. Os pontos podem ser isolados e espalhados no mesmo espaço. E assim, quando estão juntos, quando você bate o olho neles, você consegue perceber a imagem única que foi construída com a união desses pontos. Cadê minha luzinha? Vou pegar a luzinha. Eu posso fazer, por exemplo, um coraçãozinho só com pontinhos. A linha nada mais é do que a continuação de um ponto, que você põe um pontinho e segue aqui. Essa é a linha. A linha também é um elemento de comunicação visual, principalmente porque ela te ajuda a fazer contornos, a separar outros elementos, e criar até mesmo as formas, que é o terceiro elemento de comunicação visual. Que aí nós temos o círculo. Está meio torto, mas é assim mesmo. Nós temos o triângulo. Nós podemos ter também o quadrado, todo torto, mas é tudo construído com linhas. São as linhas que permitem fazer as formas de comunicação visual. As formas nada mais são do que a junção das linhas. Você constrói as linhas ali de uma maneira que te permita entender do que se trata aquilo. Elas são muito utilizadas porque elas têm a maior facilidade de representar objetos do nosso dia a dia, que você já conhece. E outro elemento muito importante da comunicação visual, peguei até uma caneta diferente aqui, são as cores. Elas podem ser muito utilizadas para comunicar mensagens específicas. Caso você precise de mais informações, tem um livro muito legal. Ele está até aqui atrás. Deixa eu pegar ali. Este livro aqui, muito bacana. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, caso te interesse. Recomendo que, neste caso, você compre o livro impresso, porque ele tem muitas imagens para representar as funções das cores mesmo. Se você quiser entender como usar a cor para fazer sua comunicação funcionar da maneira que você deseja provocar sentimentos, sensações, reflexões, fazer a pessoa pensar, lembrar de algum momento do passado, esse livrinho aqui é bastante indicado, porque as cores são, sim, um dos elementos mais importantes dentro da comunicação visual. E você precisa ter atenção a elas, inclusive pensando no seu público-alvo. Por exemplo, não dá para esquecer que existem pessoas daltônicas no mundo. Algumas cores não são todos que enxergam. Então, você precisa saber muito bem com quem você vai falar para lembrar desse detalhe. Talvez você precise usar tons de cores diferentes se seu público-alvo for especificamente as pessoas que têm dificuldades de interpretar e enxergar cores específicas. E o quinto elemento que nós podemos citar aqui são as texturas. Eu vou até limpar minha luzinha aqui para poder desenhar. Desculpa, eu não sou desenhista, tá? Eu não sei o que eu estou fazendo. Estou apenas tentando representar. Mas as texturas são muito legais porque elas imitam ou remetem materiais que você já conhece. Por exemplo, eu posso fazer alguma coisa assim. Juntei um monte de linha, criei uma textura X aqui. Ou eu posso ter várias bolinhas juntas e ter outra textura. Está horrível isso, desculpa. Mas acho que deu para entender. Ficou muito ruim isso aqui. Mas eu vou colocar também algumas imagens aqui para que você possa entender melhor porque eu sou péssima em desenho. Essas texturas, elas são muito utilizadas em fundo das peças artísticas aí de comunicação visual. Você pode conseguir criar ambientes, preencher espaços, né? Ou então deixar tudo mais bonito. Porque às vezes você olha um post, por exemplo, do Instagram, que ele tem só um fundo branco e um texto jogado lá. Ele está bem simples. Não quer dizer que é feio. Mas às vezes você quer colocar uma imagenzinha de fundo para dar uma textura. Pode ser uma textura de parede, uma textura de papel de caderno, ou até de folhas, dependendo da comunicação que você quer fazer. E agora, seguindo em frente aqui, tem mais cinco elementos que aí eles são um pouquinho mais avançados. Precisa ter um pouco mais de prática, de estudo para saber usar da melhor maneira possível. E começando aí pelo espaço. Sim, o espaço é um elemento de comunicação visual. Porque você pode escolher, por exemplo, deixar tudo apertado na sua criação. Por exemplo, né? Eu vou desenhar aqui algumas formas só para você entender a questão do espaço. Eu posso desenhar algo assim, bem torto, que gera um desenho estranho. Ou então, eu posso criar alguma coisa um pouco diferente, com mais espaço entre eles. Entendeu? Aqui está tudo grudado. Talvez você olhe isso aqui e fale nossa, que troço é esse que ela fez? Mas aqui não, dá para entender. É um quadrado, apesar de torto, é um quadrado, um círculo e um triângulo. Então, o espaço faz toda a diferença dentro da sua peça aí de comunicação visual. Sim, preste atenção nisso, tá bom? Mas também não quer dizer que você precise deixar tudo afastado ou tudo grudado. Por isso que eu falei que esses elementos daqui para frente, ele precisa de um pouco mais de estudo, um pouco mais de prática. Você precisa ter aquela habilidade um pouquinho mais trabalhada para saber se naquela peça você tem que deixar mais espaçado ou mais juntinho. Que depende também da identidade visual da marca que estiver construindo aquela mensagem. Aí, saindo do espaço, deixa eu limpar minha luzinha de novo, nós vamos cair na questão da ordem. Que é realmente escolher a ordem dos elementos dentro da sua mensagem. Eu posso, por exemplo, eu decido criar uma mensagem que vai ter um triângulo, um círculo e um quadrado. Mas, talvez, para outro público faça sentido colocar a ordem de outro jeito. Um quadrado, um triângulo e um círculo. E isso não quer dizer apenas com formas, tá? Se eu estiver criando aqui um cartaz, por exemplo, eu posso decidir que eu vou começar com um texto aqui em cima, desse lado eu vou ter uma foto, e aqui eu vou ter mais texto. Isso é uma definição de ordem de elementos dentro de uma mesma peça visual. E isso é importante porque você não pode criar as coisas tudo bagunçado. Você não pode pegar todas as informações que você precisa e jogar ali dentro da imagem. Precisa estar organizado, senão ninguém vai entender nada do que você colocou ali. E um outro elemento que vai logo na sequência ali da ordem é a hierarquia. Continuando aqui com o meu rabisco, se eu decidir que esse texto aqui ele vai ser com uma fonte muito maior do que o textinho aqui de baixo, visualmente ele vai ter mais importância. Então ele está no topo da hierarquia, porque vai ser a primeira coisa que você vai bater o olho ali. Por exemplo, eu vou colocar aqui um texto bem grande, certo? Tá aqui o meu texto grande. Aí aqui eu vou ter uma foto bem pequenininha de alguém. Percebeu? Que esse elemento é maior e esse é menor? A hierarquia você consegue trabalhar aí brincando com tamanhos. Mas não é só isso. Vamos deixar esse detalhe para o outro vídeo. Mas acho que você entendeu, né? Você define a ordem, mas também define o que você quer que seja mais importante dentro daquele elemento. Aqui tem o título, aqui tem uma foto pequenininha e aqui eu posso colocar um pouco mais de texto. Aqui embaixo eu posso colocar uma outra chamada maior. Tá vendo? Esse aqui chama mais atenção do que o que está aqui no centro. Isso é hierarquia. Serve justamente para chamar atenção porque é mais importante dentro da sua mensagem visual. E também para direcionar o olhar da pessoa. Que às vezes se for um banner, por exemplo, bem grande e você quiser chamar atenção para a foto de alguém, você vai deixar aquela foto maior e um texto menor. Automaticamente a pessoa vai bater o olho primeiro na foto. Agora se você quer que a informação principal seja o texto, você vai aumentar o tamanho do texto. E também tem outros macetes aí, mas deixa que os designers saibam melhor como isso funciona. Primeiro vamos focar apenas no básico. Seguindo em frente, o novo elemento de comunicação visual é a tipografia. Lembra que eu falei? Sim, é possível e até necessário colocar textos junto com os elementos de imagem para a mensagem funcionar melhor. E a tipografia é uma das escolhas que você vai precisar fazer. Porque tem letras mais que parecem ter sido escritas com as mãos, né? Letra de mão. Tem letra mais gordinha, letra mais magrinha, tem letra mais quadrada, mais arredondada. Todas elas têm um efeito visual dentro da mensagem. E não importa tanto se você está usando material impresso ou digital. O que importa é o objetivo da mensagem, daquela composição visual que você está criando e qual tipografia você vai escolher. Eu vou colocar aqui na tela um exemplo que existem algumas fontes que às vezes a pessoa escolhe de escrever uma frase inteira com aquela fonte no caps lock, na caixa alta. Você não vai conseguir ler. Tem algumas tipografias que servem apenas para colocar às vezes uma única letra dentro do texto para deixar mais bonito, que fica mais agradável pelos olhos e facilita a compreensão. Se você escrever o texto inteiro com ela, ninguém vai entender nada. Então tem que prestar atenção nesse quesito aí também. E o décimo e último elemento que eu separei para explicar para vocês é o peso das formas, da tipografia, de coisas assim. E eu não quero dizer aqui de ser uma coisa pesada, mas é justamente para dar aquela sensação de volume. por exemplo, no meu logotipo que eu vou colocar aqui que é lindo, foi o meu irmão que fez, ele é designer, ele tem justamente o logotipo ali do lado esquerdo, esse símbolo aí de localização junto com o balãozinho de comunicação e o ATC em cima mais gordinho que é a sigla aqui do canal. E embaixo com uma letra fininha está escrito o por extenso, aqui tem comunicação. isso é perfeito para você entender a diferença de peso. Uma parte é mais gordinha e a outra é mais fininha. Isso quer dizer que o gordinho tem o peso, sei lá, por exemplo, de 900. Se você mexe com o programa de edição de imagem, Photoshop, por exemplo, tem algumas fontes que você consegue definir lá o peso da fonte. A de baixo geralmente é o peso 100, que é mais fininho, ela é mais light. e a mais gordinha é o peso 900, porque ela é mais cheinha. Deu para entender? Isso também você consegue fazer dentro do Word ou até no WhatsApp usando o negrito. Você põe lá uma palavra em negrito, ela dá mais destaque. O peso também pode ser aplicado nas formas. Você pode deixar formas mais cheias do que outras para criar a sua composição. e isso também serve para destacar os elementos dos outros, para fazer aquela diferenciação do que você acha que é mais importante criar hierarquia. No fim, tudo acaba para gerar hierarquia, que a hierarquia é o elemento principal da comunicação visual. Lembrando que menos é sempre mais. Não queira ir bagunçar, usar tudo que você tem direito, sempre tenda mais para o simples, que a comunicação ela sempre vai te agradecer muito e vai acontecer de maneira muito mais eficiente quando for mais simples e objetiva. Eu vou deixar para o próximo vídeo aí uma explicação de como você pode usar na prática todos esses elementos. Mas se sua dúvida for só conhecer mesmo os elementos, estão todos aí. Tem um post lá no meu blog, está o link aqui embaixo para você acessar se quiser mais informações um pouco mais detalhadas sobre isso. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, ative as notificações, deixe aquele like amigo e põe aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida ou se você acha que eu expliquei alguma coisa de um jeito confuso, se tiver uma sugestão, eu aceito, adoro receber os comentários de vocês. É só registrar aqui que eu leio tudo e respondo todo mundo. Tá bom? Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Um beijo e até o próximo! Tchau! Tchau!